Continuando com o melhor equipamento para o Soul Level 1 do Dark Souls 3, agora as Ranged Weapons, Bowls e Crossbowls, Arcos e Bestas. A gente tem, repetindo, 12 no total utilizáveis nessa categoria de jogo, 6 Arcos e 6 Bestas. Os melhores Arcos em termos da relação entre consumo de estamina, dano provocado e requisitos mínimos necessários para ser utilizado efetivamente são os mais simples, o Shortbowl e o Longbowl. O Longbowl, obviamente, por pesar mais, vai ter um consumo de estamina proporcional, um pouco maior, e o dano, obviamente, um pouco mais alto também. Ambos só necessitam da compensação em destreza, portanto, aí exige uma contrapartida de um sacrifício no Slote de Anéis, em favor do Hunter's Ring, o Anel do Caçador. Em termos de alcance, a melhor opção é o Black Bow of Airs, que tem um range de 63, o mais alto no Dark Souls 3, e é utilizável, claro, no Soul Level 1. No entanto, ele demanda aí uma contrapartida de dois Anéis, você vai precisar equipar dois Anéis para atingir os requisitos mínimos necessários nesse atributo, a fim de utilizá-lo efetivamente. Então, você vai ter que usar não só o Hunter's Ring, o Anel do Caçador, mais o Cactus Milk Ring também, que dá ao personagem 3 pontos no atributo destreza, totalizando 18, que é exatamente o que o Black Bow of Airs exige. E em termos de dano, a melhor alternativa é o Dragon Rider Bow, que no entanto, assim como o Black Bow of Airs, vai exigir aí um grande sacrifício em termos de Slots de Anéis, porque como contrapartida, ele vai pedir compensação em destreza, portanto, o Hunter's Ring, é o Anel do Caçador, e uma compensação também em força. Então, você vai ter que equipar e sacrificar um Slot de Anéis em favor do Knight's Ring, Anel do Cavaleiro. Então, dos arcos, há quatro ótimas alternativas, ótimas opções, tanto em termos de dano, como de alcance e praticidade. Dano, o Dragon Rider Bow, alcance, o Black Bow of Airs, e praticidade, o Short Bow ou o Long Bow. Então, entre os Cross Bow, as bestas, também em termos de praticidade, a gente tem o Light Cross Bow e o Heavy Cross Bow. A relação entre eles é similar à existente entre o Short Bow e o Long Bow, né? Consumo de estamina proporcional ao dano provocado. O Light Cross Bow pode ser usado, inclusive, com uma mão só, porque os requisitos mínimos necessários são todos ali no máximo de 10. Já o Heavy Cross Bow vai precisar ser empunhado com as duas mãos para ser utilizado efetivamente. Em termos de alcance, a gente também tem uma alternativa aqui, dentre as bestas, que é o Sniper Cross Bow, tem alcance aí de 59. E em termos de dano, a melhor opção, sem dúvida, é o Arbalist, que vai pedir, no entanto, um sacrifício de um slot de anéis. Então, você vai precisar equipar o Night's Ring, o Anel do Cavaleiro, porque o atributo que ele pede, essa compensação e essa contrapartida, é em força. Outra alternativa, em algumas circunstâncias bem específicas, é verdade, é o Night's Cross Bow, porque ele tem um dano inerente de Lightning, de raio, e há alguns inimigos no jogo, poucos, é verdade, mas existem, que são bastante suscetíveis a esse tipo de dano elemental. Então, o Night's Cross Bow vai ser uma alternativa e uma opção bastante importante e válida em algumas situações pontuais do Soul Level 1 e do Dark Souls 3. Então, dos Cross Bowls, das bestas, a gente tem cinco alternativas aí, em termos de praticidade, o Night's Cross Bowls e o Heavy Cross Bowls, no que se refere ao alcance, o Sniper Cross Bowls, quando se trata de dano, o Arbalist, e quando a gente precisar de um dano específico, de Lightning, de raio, associado, claro, ao dano físico, o jogo nos fornece essa ótima alternativa, que é o Night's Cross Bowls. E quais são os melhores anéis? Os anéis mais adequados para serem usados conjuntamente com as Ranged Weapons? Bom, nós temos, basicamente, três categorias de anéis definidas de acordo com as suas funções. A primeira delas se refere ao aumento da velocidade de recuperação da estamina. E, para isso, nós temos aqui o Clorant Ring, o anel de clorante, de preferência, o mais três. A segunda categoria é referente ao aumento da quantidade de estamina. E, para isso, aqui nós temos duas opções, o Prisoner's Chain e o Ring of Favor, o anel do favor, de preferência, também, a sua versão superior, o mais três. Ambos, inclusive, podem ser utilizados ao mesmo tempo, se a escolha for por uma quantidade máxima de estamina, ao utilizar um arco ou uma besta, um bow ou um crossbow. Com relação ao aumento de dano, uma terceira categoria, formada por várias opções, uma delas, o Lloyd's Sword Ring, que vai dar 10% a mais de dano quando o HP do personagem está cheio. Diferentemente, o Red Thirstone Ring, o anel da lágrima vermelha, que dá 20% a mais de dano quando o HP do personagem está abaixo dos 20% da sua quantidade máxima. O Flynn's Ring, que, diferentemente do Dark Souls 2, aqui no Dark Souls 3, funciona com o Ranged Weapons, ele é efetivo com bows e crossbows, arcos e bestas, então ele vai dar aí um aumento no dano provocado, inversamente proporcional ao peso do personagem, lembrando que ele funciona diferentemente também do Dark Souls 2, a sua mecânica básica é diferente, e aqui, repetindo, ele é efetivo com esse tipo de arma, com o Ranged Weapons, no Dark Souls 2 ele não funciona com o Ranged Weapons, O Hulk Ring, ele vai estender o alcance das flechas e dos dardos, assim como no Dark Souls 2, porém, e aí outra diferença no caso desse anel, do Dark Souls 3 para o Dark Souls 2, é que aqui no Dark Souls 3, além de ele aumentar esse alcance, ele vai aumentar o dano também provocado por flechas ou dardos, arcos ou bestas, de acordo com a distância que você se encontra do inimigo. E por fim, nessa terceira categoria de anéis, o Leo Ring, que assim como no Dark Souls 2, fornece um dano extra para arcos e bestas, quando estas são utilizadas no momento em que o inimigo está na sua animação de ataque, isto é, eles incrementam o counter damage, o counter attack, dessas armas, das Ranged Weapons. É interessante notar que aqui no Dark Souls 3, as Ranged Weapons, bows e crossbows, arcos e bestas, já tem um dano de counter, um contra-ataque inerente. então o que esse anel vai fazer, o Leo Ring vai fazer, é aumentar, é incrementar esse dano já existente. No Dark Souls 2, aí mais uma diferença, as Ranged Weapons, lá, não tem um dano de counter, um contra-ataque inerente. O que o Leo Ring faz lá, é dar um dano de counter, dar um dano de contra-ataque. então essa é uma curiosidade aí a respeito de como esse anel, o Leo Ring, funciona com as Ranged Weapons, aqui no Dark Souls 3 e lá no Dark Souls 2. E o último grupo, uma quarta categoria de anéis, para serem utilizados conjuntamente com as Ranged Weapons, trata daqueles anéis que tornam possível utilizar um arco ou uma besta efetivamente. Estou falando aqui, obviamente, os anéis que eu já mencionei, o Knight's Ring, o anel de cavaleiro, o Hunter's Ring, o anel do caçador, respectivamente, dão ao personagem cinco pontos em Força e Destreza, em Força e Destreza, e o Carcus, Milk Ring, que dá ao personagem três pontos em Destreza. Esses anéis serão exigidos para a utilização efetiva de alguns arcos e bestas, às vezes, em combinação uns com os outros. já quanto as flechas e os dados, as melhores flechas são a Large Arrow e a Fire Arrow, a Large dentre aquelas que causam um dano físico puro, é a mais indicada, sem dúvida, e dentre as que causam um dano elemental, a que funciona melhor com mais frequência durante o jogo, é sem dúvida nenhuma a Flecha de Fogo. Dos dados, os melhores são o Heavy Bolt, o Sniper Bolt e o Exploding Bolt. O Heavy Bolt, quando a intenção é causar dano físico puro em distâncias curtas e médias. O Sniper Bolt, quando a intenção é também causar dano físico puro, mas em distâncias longas. E o Exploding Bolt, quando o objetivo é causar dano elemental, no caso, aí, dano de fogo. Essas cinco opções, dentre flechas e dardos, repetindo, Large Arrow, Fire Arrow, Heavy Bolt, Sniper Bolt e Exploding Bolt, são, sem sombra de dúvidas, as cinco melhores alternativas no que se refere à munição para as Ranged Weapons, muito superiores a todas as outras disponíveis aí no Soul Level 1 do Dark Souls 3. Só é importante lembrar que no caso do Exploding Bolt, você precisa levar a quest do Grey Rat até o fim. ele só pode morrer na sua terceira incursão, na sua terceira viagem até Lotric, Castelo de Lotric, para que você recupere as suas cinzas e possa comprar esse tipo de dardo. Então, é uma recomendação aí que é mais válida para quem pretende prosseguir pelos NGs, avançar pelos níveis de dificuldade, já que a quest do Grey Rat termina na sua última etapa quando você está mais perto do fim do jogo. Então, quem vai fazer só o NG, quem pretende fazer só a primeira jornada no Soul Level 1, talvez não se beneficie tanto desse tipo específico de dardo. Então, fica aí a dica mais para quem pretende prosseguir, talvez até a dificuldade máxima. Quando tornar possível comprar esse tipo de dardo, o X-Folding Bolt, já encher o inventário, comprar o máximo para iniciar a jornada seguinte com esse tipo de munição que é excelente. Sem dúvida, o melhor tipo de munição para uma Ranged Weapon, no caso, um crossbow uma vez.